Importantíssimo, dia da saúde. Agora, você arrasou, seu Claudio Vaz, esse seu tênis. Você viu que hoje eu que vim até você, né? É, foi. Nessa sua calça de stróide, tá uma arrasa. Tá? Sabe que eu adoro jeans assim, né? E jeans com jeans, com tonalidade diferente, ficou bonito, né? Ficou bom? Ficou? Agora, olha o meu tênis. E esse tênis, velho, lindo, eu vi. Ó, lembrando que esse é aquele famoso tênis. Olha, aquela marca. Que é a marca, que é desejo de todo mundo. Todo mundo quer ter. É, todo mundo quer ter, mas hoje em dia todo mundo pode ter na pontal. Isso é ótimo. Ó, e esse aqui é um lançamento, né? Lindo, né? E essa, eu adoro preto e branco, você sabe disso que é uma das minhas paixões. Eu gosto muito, e vou te falar, não dá nem pra perguntar, será que é confortável? Porque essa marca é esplêndida. Você tem noção de uma delícia que é? É sempre delicioso. E sabe que esse aqui eu não tenho, né? Tô achando que eu vou ter que levar. Não, usa o verbo no tempo correto. Eu não tinha. Porque você já vai ficar com esse. Correção verbal. Você não tinha. Que é lindo. Tem hoje, tem cada coisa. Vamos ver o da Vanessa? Olha, a Vanessa vai entrar. Ah, que delícia. Vou te falar uma coisa. Essa tirinha, além de dar um efeito tão legal, decorativo, né? Isso aqui segura o pé, pra aquelas pessoas que tem aquele pé mais altinho que reclamam, você sabe? Você sabe que ela é elástica. Fica bem preso e gostoso. Então, não esvaga, né? Não. E ele tem uma forma meio daquele de boneca. Olha só que graça. Ficou bonito demais, né? Aquele salto mediano, ó, que todas as mulheres amam. Olha lá. Ah, ficou lindo, né? Olha lá. E esse cinto? Nossa senhora, hein? Esse cinto arrasa. Olha que lindo, gente. Com essa fivela toda cheia de pedraria, né? Olha só que graça. Ficou bonito, né? Esse tem sua cara, hein? Tem mesmo. Eu tenho desse. Você tem? Tem. O que eu não tenho da Pontal? As novidades, os lançamentos por hora, né? Obrigada, Vanessa. Agora, o Samir. Outro tênis legal é esse que o Samir tá usando, ó. Ele é branco-preto, mas olha aquele cinzinha meio prata do lado, né? Fica bonito, né? Esse é um outro modelo também, ó, que nós homens amamos. Olha só que lindo. É muito lindo. Não é? E tem o amortecedor, então, pra fazer caminhada, atividade física é ótimo, né? Mas é porque eu tô fazendo caminhada, tá sendo ótimo. Tá fazendo caminhada? Não emagreceu um pouquinho? Emagreceu mesmo. É verdade. É sério. É emagreceu, eu tô falando sério. É emagreceu mesmo. Se você me perguntasse, eu emagreci, se eu achasse que não, eu ia falar, ah, não tá aparecendo. Aparece mesmo, mas secou a barriga, ó. Caminhada. Tá barriga, seco. Põe um tênis da Pontal, ou desse aqui igual o meu, ou igual o Samir. Você ficou com inveja da barriga do Samir. Aí você tá agora atrás da sua sequinha, tá bem. Olha só, ele é ótimo pra caminhada, ótimo pra você ir pra balada também, se divertir, entendeu? Quem gosta de sair muito à noite, entendeu? Ou durante o dia. Olha só, perfeito. Muito bonito. Obrigada, viu, Samir? Agora, Dani. Ah, gente, olha que sapatilha mais linda. Como é que a nossa mãe, a nossa avó ia falar? Um mimo. Um mimo, não é? Gente, e sapatilha num tom que não tem como você não combinar com tudo no armário, né? Não, ela entra tudo que tiver no teu armário. É, tá bom. Que é aquele begezinho bem clarinho, entendeu? Tanto faz um look estampado, como ela tá usando, mas você pode fazer um look liso, liso, você pode usar com branco, com preto, com marinho, com vermelho, com tudo. Ó, nos dias mais quentes, com vestidos curtinhos, fica lindo. Nos dias mais frios. Hoje tá um calor lascado. Você não tem noção? Aqui dentro tá uma delícia. Aqui eu sei. Tá fora quando eu vim, nossa senhora. Agora, daqui a pouco chega o inverno, com uma calça de lã, fica linda, com uma calça jeans. Com tudo. Com tudo. Bonita, gostei. Essa aí você tem? Essa não tem, não. Não tinha. Não tinha, né? O verbo também não tem, eu não tinha. Porque você olhou pra ela e o que você anda aqui, né? Nossa, eu adoro sapatilha. Você sabe que eu uso salto no programa e quando eu saio à noite. Fora isso, é só sapato baixo. Olha só. Olha que delícia. Obrigada, viu, Dani? Agora, a Bel. A Bel. Ai, gente, que sapato mais gostoso. Olha. Ele é todo fechadinho, mas tem um elastiquinho. Tem. Que legal, gente. E assim, ele vai desde uma senhora como a Bel, que prefere calçados confortáveis, com segurança, pra andar, até uma jovem também para usar ele, porque ele é tão gostoso, tão confortável, que você não tem noção. Você vê a altura do saltinho? Que ela é uma altura ideal de salto. Os médicos dizem, né? Exatamente. 2, 3 centímetros pra você caminhar até... Você com essa altura, você não vai ter problema nem na tua coluna, nem no teu joelho. Não, vai não. Ela, como dizia assim, a coluna senta, entendeu? É, e aquele elástico do lado, deixa o sapato bem presinho no pé, né? E ele é bonito, olha lá. É bonito, gente. Olha só. Eu achei muito chique. Agora eu vou deixar ele mais bonito ainda. Quanto? Não vou pedir pra você chutar. Tá bem barato assim que eu vou errar tão longe. Então vai, chuta. Na concorrência, vai, o sapato com menos de 200, você não encontra de jeito nenhum. 200 e tralala. Sendo pontal, 110. Errou. Errei? Uhum. Errou feio ainda. Feio? Quanto? 79,99. Puxa, gente, é baratíssimo, né? 79,99? É. Essa semana eu comi uma pizza aqui no Jardim, eu paguei mais que isso. É, que tu pagou mesmo. Eu tava falando, não, de pizza de bairro, gente, 40,50 é o mínimo. Exatamente. 79,99? É, é o par, hein? Ah, sim, claro. Eu não pergunto há muito se é um pé. É um pé de cara. É o par. Muito lindo. Obrigada, viu, Bel? Agora, a Jaque. Jaque é a nossa cantora. Olha essa botinha, que isso tá na moda. E olha, todo mundo quer ter uma, né? Quer, exatamente. Essa é linda, né? Porque ela você usa tanto assim como a Jaque tá usando com o macacão. Agora, que hoje tá quente, é verão. É, então... Agora, o outono e inverno já tá chegando, né? Sim, já estamos no outono, né? No outono, então, assim, você não sabe o que você vai usar isso. Olha só que graça. Não, ficou muito linda, né? E ela tem um apelo de moda, apelo de tendência, entendeu? Ela é bem basicona, você vai usar com tudo que você tem no teu armário e qualquer idade pode usar ela. Não, e gente, sem falar que, olha, o saltinho, mais uma vez, numa altura legal, certinha, 3 centímetros. Exatamente. Bonito, né? Essas também não tem, né? Eu não tinha. Não tinha? Não tinha. Obrigada, viu, Jaque. Agora, a Lígia. Lígia, quando entrou no estúdio, bem que eu reparei nesse tênis dela, olha, gente, que cores mais legais. Dá uma olhada. Primeiro, esse flúor, que deu um efeito legal. E esse tonzinho de um cinza gostoso, né? Esse é daquela marca que é um desejo. Todo mundo tem esse desejo. É verdade. Todo mundo quer ter um tênis dessa marca. Todo mundo quer. E lembrando que a Pontal trabalha com todas as marcas de tênis. E você pode conferir o preço e a gente sente sempre o preço mais barato. É verdade. E aí, pra ficar mais barato... Ainda melhor. Ainda. Porque aí todo mundo olha lá e fala assim, e aí, como é que eu vou pagar isso? Nem, gente, é fácil. Paga em 10 vezes fixas. Olha aqui, ó. Esse cartão aqui, ó, você faz ele em 5 minutos. Todo mundo anda com o CPF e o RG na mão. Então, é só passar na loja. Olha aqui, ó. Eu garanto pra você que demora 5 minutos. Qual que é a minha? Rapidinho. Aqui, ó. Tá certo. Olha lá. Cartão Pontal. Em 10 vezes fixas. E se pode comprar no mesmo dia, hein? Pode. Só leva seu CPF, seu RG e pronto. E já compra no mesmo dia. Rápido, né? É. E olha, gente, se já é barato você comprar na Pontal à vista, quem dirá no Cartão Pontal em 10 vezes fixas. Não sei a gente pagar, né? E aquele ali, olha... Está lindo, né? Não é? Está lindo. Eu gostei muito. Gostou? Gostei. Tanto você pode usar na balada, que você pode usar na academia, na tua caminhada. Olha como um vestido, como fica lindo o tênis sem meia, né? Ficou muito chique. Obrigada, viu, Lígia? Agora, a Bruna. Ah, essa sapatilha também. Parece que não tem nada no pé, né? Você viu? Trançadinha desse jeito. Olha a delícia. E ela é tão molinha, olha. É ideal pra quem está esperando o bebê, sabia? Ah, é. É pras gravidinhas, é verdade. E a Bruna está esperando o bebê. Está esperando o bebê? É. Ah, parabéns. Nem dá pra perceber. É tão magrinha, né? Que linda, parabéns. Então, é o calçado ideal pra quando a mulher está no melhor momento da sua vida, que é quando você está esperando o bebê. Olha só aqui. E não, não é só pras gravidinhas. Não, qualquer pode usar. É porque a gente fala sempre das gravidinhas, porque o pezinho vai inchando, tem que ser um sapato mega confortável, né? Exatamente, olha só. Todo mundo gosta de sapato confortável. Agora, olha essa bolsa. Que linda. Essa bolsa aí. Combinava bem no meu look também, né? Combrina, combina. Olha lá. Combrina, olha lá. E ela tem a tua cara, hein? Tem, eu gosto desse tom, porque não é um tom marrom comum, né? Não. Olha que chique. Olha que bonito no vídeo, ó. Está muito linda. Obrigada, viu, Bruna? E parabéns pelo bebê. Menino ou menina, já sabe? Menino. Menino. Ah, que linda. Olha uma magia pequenina. Vai ficar linda. É linda a barriga dela. É linda, né? Agora imagina a grávida. Ah, e o bebê vai ser a coisa mais linda. Fabi, pode entrar. Se deixar, a gente vai ficar momento maternidade aqui. E já vai dar uns 10 minutos. Eu também. Olha, nossa, parece aquele sapato de celebridade. Parece não, é. A celebridade pagou a nota, né? Exatamente. E a gente não vai pagar a nota. Que lindo esse sapato, gente. Olha só que chique. Num verniz. E ele tem um tom que ele não é um preto, ele não é um borgonha. Parece que ele, em determinado ângulo ele fica de uma cor ou fica de outra, né? É uma mistura, é um pouco de verniz. Olha só que lindo. Ideal se você tem um casamento, se você é uma formanda ou madrinha de casamento. Olha só que lindo. Muito lindo, arrasou. Então se você não é uma celebridade da televisão, você passa na pontal. Vai passar a ser uma celebridade. Olha, está na tua casa. Vai. E olha a bolsa. Não, a bolsa é linda demais. Pega ela, vai. Vou lá pegar. Dá licença. Olha. Só pra eu... Eu juro que eu não abro. Aquela indelicada abrindo a bolsa alheia. Olha, gente. Direitinho, hein? Não, e você viu que você tem uma outra opção de alça. A alça mais compridinha que você pode usar. Ou você leva assim, toda elegante. Ou leva na alça maior. Bonita, né? Achei o máximo. Essa deu direitinho com o teu look também. Essa deu, você viu? E a gente não combina. A gente não... Se a gente combina, você não dava certo. Ninguém acredita, sabia? Ah, tem que acreditar, gente. Linda. Obrigada, viu, Fabinho? O Samir, mais uma vez. Tênis bonito também. Legal que voltou o tênis escuro. Tênis preto, cinza, né? É. Tem o tênis colorido? É legal. Mas também tem a hora que a gente quer um tênis de uma cor só, né? Sim, e o verão pede um pouco mais cores mais escuras, né? Não que seja uma regra. É, ou tô no inverno, né? É, mas pede. Mas esse é lindo, né? Esse é lindo. Bem masculino. É ideal. Sabe aquele cara que às vezes não tá muito acostumado a usar tênis? Que às vezes tem um pouco de rejeição? Quer fazer ele usar? Dá um escuro. E olha, mas ao mesmo tempo tem um detalhezinho com um dourado bem sutil, tá vendo? E ele tem aquele amortecedor solado, olha só. Tem. Protege bem o teu joelho. O amortecedor não só no calcanhar, mas na frente também. Pra corrida é ótimo. A gente falou outro dia com um ortopedista aqui sobre isso, sabia? Ele falou que os melhores tênis pra corrida são esses que tem o amortecedor também na parte da frente. Exatamente. Arrasou. Obrigada, Samir. E agora pra encerrar a Vanessa. Tênis, com outro tênis. Ah, que lindo. Por que que roxo com cor de rosa faz tanto sucesso? E fica lindo, né? Fica lindo, né? E fica com cara, olha, feminino, entendeu? Olha só. Muito legal. As pessoas não vão achar que você pegou o tênis do teu irmão. Tênis emprestado do irmão mais novo, né? Olha só que lindo esse. Que lindo. Bonito mesmo. E tem tua cara, hein? Eu também gosto assim. E com o solado branquinho, né? É. Roxinho com rosinha, bem feminino. É, muito lindo. Arrasou. Deixa eu pedir pra todos entrarem. Lembrar, gente, que a gente encontra lojas... Da Pontal. Aqui em São Paulo, em Guarulhos, Osasco, ABC, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Suzano e Tabonda Serra. Anota direitinho aí o telefone pra você ver o endereço da loja mais próxima da tua casa ou do teu emprego. É o 0800 17 23 55. E o site pontal.com.br, que você pode ter tudo isso e muito mais em dois, três dias, chega na sua casa. Dois dias. É dois dias? Não chega nem em três. É que a gente já fala, triste aí, se chega em dois, a pessoa fica mais contente. Então acessa lá, pontal.com.br. Pontal.com.br. Do jeito que os correios estão, você viu? É. Puxa. Pontal.com.br. Acessa lá e pode comprar. Tudo que a gente mostrou aqui tá no site. Isso e muito mais. Quem ajudou no desfile? Cais e Dicas Biju. Por sinal, parabéns meninas, deixa eu agradecer a Suzy da Cais Brasil, que tá sempre me mandando presentes. É. Obrigada, adorei. A Suzy é um amor, uma fofa, querida. É fofa demais. Ainda manda com cartãozinho de agradecimento. Não tem que agradecer, é o que tem que agradecer? Chance de ver tanta coisa boa, né? Beijo. Obrigada, viu? Beijo, amada. Boa semana, hein? Você também. Boa balada. Até aqui, pra quê? Até aqui.